Pintar de Tintar Te leve como a neve, põe em goza choque, deixa chocar Bate por furina, doce menina, no seu turbante Fique pronta pra brilhar, pra brilhar 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 Fique pronta É um barato, vemos teus olhos, eu dei de perto Eu volto a curta, eu reflexo em meu olho lá Vemos a preferida, minha estrela encandacente O teu beijo ardente, me deixa flutuar Pra brilhar Fique pronta pra brilhar, 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 pra brilhar Deixa chocar, bote por curina, doce menina, no seu turbante. Fique pronta pra brilhar, pra brilhar, fique pronta pra brilhar, pra brilhar, fique pronta. Fique pronta pra brilhar, pra brilhar, fique pronta pra brilhar, pra brilhar, fique pronta. Pra brilhar, pra brilhar, fique pronta.